O povo da saúde, meu povo de Deus, cá estamos nós outra vez, desta feita. Retornei hoje apenas à Capela dos Vapores Original, aqui em Moamem Maison, não sei se é assim que se diz em Françoise, já sabéis que eu só sei dizer, fé a atenção que tu bate um beijo no Moncherry, e cá estamos hoje para uma breve apresentação de dois produtos que é EvanGift.com, já sabéis como é que esta merda funciona, fé a atenção a comprar as merdas lá fora, já sabéis, tendo cuidado, só Priority Lines e assim, pois não desejo que eu vos avisei, no entanto, vou fazer o meu trabalho, já sabéis como é que funciona. Vou-vos apresentar dois produtos, antes de mais, e depois vou-vos contar uma história de uma das maiores personagens que me apareceu pela loja dentro, que me entrou, neste caso, pela loja dentro, agora, acho que foi o segundo ou terça-feira. Antes de falar dessa das maiores personagens, vou-te apresentá-vos. Primeiro, antes de mais, vou-vos apresentar este menino que é que está, que é nada mais, nada menos, do que o Amit MTL RTA, neste caso, é um tanque de MTL, o famoso Amit, que já muita gente conhece como tanque de, entre aspas, direto ao pulmão, feito pela GeekVape, desta feita, converteu-se num MTL. Aqui está o menino, para vos mostrar. Não sei se vós estáis a ver em condições ou não, mas também se vós me tiveres caçafoda, não é? É preciso ver, pelo menos, a sombra, mas pronto, está aqui o menino. Toda a gente sabe que eu não sou um gajo muito orientado para MTLs, porque nunca dei grande valor a tabacados. No entanto, eu estou a entrar numa fase de maturação no vapor, no espírito do vapor, e então começo agora a apreciar alguns atabacados que me vão entrando pela goela abaixo. E devo-vos dizer, já este momento aí, alguns tanques de MTL, não sou nenhum pró em tanques de MTL, para vos dizer se é muito bom, se é muito mau, em comparação com este ou com aquele. Sei pôr-me no meu lugar, não percebo grande merda de MTL. No entanto, devo-vos dizer, a entrega de nicotina e o sabor que este tanque tem, o AMIT MTL, surpreendeu-me. Já experimentei vários, de amigos meus, do Mário, principalmente, que é um gajo muito orientado para MTLs, e este, devo-vos dizer, a entrega de nicotina com um líquido a 6mg, que aqui está, é tão boa, tão boa, pá, que vou-vos dizer uma coisa. Vós, se estiveres a pensar tocar num cigarro, dais três putas desta merda, e vós consolai-vos para o resto da noite. O Airflow funciona da seguinte forma, eu vou tentar mostrar-vos da melhor forma possível. Vocês devem estar a ver este pseudo-rasgo que aqui está. Ora, vamos lá ver, deixa aí ver se eu vou fazer esta merda em condições ou não. Não, é ao contrário. Assim, vocês, por esta altura, devem estar a reparar que esta merda vai começar, entretanto, ou já apareceram. Peraí lá, peraí lá, foda-se, que esta merda, se trabalhar assim, caralho, se eu fosse rico como o JB, caralho, tinha aqui uma série já de materiais para eu poder beber a mim próprio, mas não consigo. Está a ver ali os buraquinhos a aparecer? Peraí lá, aqui assim, olha a ver de lá. Está a ver ali aqueles buraquinhos? Vocês podem alternar entre terem, por exemplo, três dos buracos mais pequenos abertos, três dos maiores, ou então ter apenas um buraco aberto. Muitos de vós estáis mais habituados a esse tipo de situações. Um buraco aberto. Peraí lá, deixai-me meter cá para vós verdes. Que é deste lado aqui, no lado contrário. Ou seja, eu, como utilizador do tanque AMTL, posso optar por ter apenas um dos buracos do Airflow aberto. O outro lado tem um rasgo maior, que é para vos dar a chance de vocês alterarem o Airflow para dois, três, quatro ou mais buracos abertos do Airflow. Ou então tem, no outro lado, um orifício que dá para vocês selecionarem qual o buraco que melhor se adequa a vós. Eu vou-vos dizer uma coisa. Está passando-me a falar em um buraco, está-me a deixar um bocado, como é que eu ia dizer? Cheio de fome, bah. Acho que vou ligar a bimbi, pois é a única hipótese para me matar a fome. Eu vou tirar uma puxada disto. Devo-vos dizer, o sabor está bastante bom. Este AMTL traz os superes habituais, traz um vidro suplente, como já a maioria dos tanques trazem. E devo-vos dizer, eu acho que está um tanque engraçado. Eles mandaram-me em SES e eu não tenho grandes máquinas que combinem com SES. Mas está um tanque bonito. A construção parece-me a mim ser uma boa construção para um tanque da volta dos 30€. E opá, a entrega de nicotina e o sabor valem a pena o investimento para quem for utilizador de tanques de AMTL. Está apresentado aqui o menino, AMIT, AMTL, está aqui, single coil, a curtir, para quem quiser curtir. E depois, o outro artigo que a Evan Gifts me enviou, também da GeekVape, e isso por aí lá, deixai-me apresentar-vos aqui, que é o Loop RDA, por aí lá, vou tirar daqui, versão 1.2. O Loop, já existia há algum tempo, a primeira versão. Esta versão está melhorada em termos de Airflow e traz aqui uns efeitos na construção dele que lhe dão alguma beleza em si. Vou-vos apresentar o menino. Aqui está ele. O Loop RDA. Ele faz relembrar aquele tanque que eu vos apresentei há uns tempos, da construção em aço, de lá, não é moscavado, mas de Damasco. Opá, faz uns efeitos, uns contornos aqui na parte de cima, que o tornam um tanque até bastante engraçado. Têm a opção de o utilizarem em dual coil ou em single coil. Porque este anel central, que aqui está, vou ver se vocês conseguem entretanto ver, que eu estou a rodá-lo, é o controle do Airflow. Aqui, o menino. E vocês têm a opção de terem os dois lados abertos, os dois lados meios abertos, um quarto aberto, etc. Ou então só e apenas um dos lados aberto para a função single coil. Deixai-me aqui alterar aqui esta merda, que é para puxar aqui um carvãozinho disto. Deixai-me ver o que é que a minha paranormal me deixa. 0,24, deixa subir esta merda aqui para os que? 60 watts, vá, que é para não abusar muito. 60 watts. Por aí lá, ou 58.7, porque foi assim que a paranormal decidiu que fosse. Tirar um vape disto. Por aí lá, por aí lá, que isto está-me a perguntar se a coelha é nova. Deixai-me aquecer aqui isto. O sabor e o Airflow são bastante suaves. Vou-vos mostrar o deck. Como vocês podem ver, aqui está o menino. Deixai-me dar-vos aqui uma mostradela nisto. Não sei se gostais a ver esta merda em condições ou não. O que é que eu vos hei de dizer mais em relação a isto? Isto tem uma posição de engate, de encaixe. Vocês não podem simplesmente chegar aqui e pressionar e ir. Que ele cria... Se não estiver na posição, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem aqui um ligeiro gap da parte de baixo. Eu tenho que ir rodando até ele engatar. Trax. Já está. E está automaticamente na posição que deve estar em relação ao... Ou seja, o Airflow está a bater diretamente nas coelhas. Assim é que é. Está aqui o menino. Mandaram-me em SS. Vou-vos ser sincero, ainda bem, porque acho que de todas as cores que ele tem, esta é o que mais mostra, neste caso, o efeito que ele tem das ondas. Pá, deixa eu tirar mais um rio. Está bom. Opa, não está nada do outro mundo. Não vou dizer que esta merda que há... Ui, que puta de inovação, moço. Não, eu já tinha experimentado o primeiro loop, a versão número 1, opá, a D1, pá, e ele já era um bom RDA. Não era andado do outro mundo, mas para o preço dele era um bom e um ótimo RDA para o pessoal ter. Esta versão 1.2, ou 1.5 neste caso, 1.5, para quem não perceber o que é 1.5. Opa, o que é que ele traz? Traz estes efeitos, traz o airflow um bocadinho melhorado, opá, e devo-vos ser muito sincero. O maior pró dele é que é extremamente fácil de construir nele. Tem um deck bastante grande. Dá para vocês afundarem para aqui algodão de caralho. Opção de sequonco também. Traz o pinozinho. Traz mais uma drip tip aqui, que é para vós, se não vos consolares, só com uma, ter-nos uma segunda. A dizer, geek, vape, gravado. Pá, devo-vos ser muito sincero. É um bom RDA. Não é nada, pá, de 0 a 10 em termos de sabor. Será que é, pá, aí um 6, um 7, pá. Não é nada do outro mundo. O airflow, a suavidade do airflow também é bastante boa, mas também não é nada do outro mundo. No entanto, se vale a pena, se vocês não têm nenhum RDA, se vão a uma loja e se veem este loop 1.5 para vender, apá, à volta dos 20 e tal euros, 30, comprem. É bom. É porreiro. Mas, no entanto, não se aproxima em termos de sabor, por exemplo, de um recurve. Também estamos a falar de coisas diferentes, que é um single coil para um dual coil. Eu já o experimentei em single coil. O recurve, para mim, em single coil, é dos melhores RDAs que anda aí para a gama de preços que é. E este não se aproxima. É difícil encontrar um RDA dentro da gama de preços dele, em single coil, que seja tão bom como o recurve, a meu ver. Talvez eu drope solo ou qualquer coisa. E este eu experimentei também em single coil. Neste momento já em dual coil. Experimentei eu em single coil. Lá pá, não se aproxima. Será, talvez, é como eu vos disse, um 6-7 em termos de sabor. Meus meninos, está apresentado. Vou agradecer à Evan Gift por me terem enviado mais estas duas prendinhas para vos apresentar e para vos mostrar. Obrigado a quem esteve a ver e agora vou-vos contar e vou-vos ser muito sincero. Eu espero não estar a cair, ao contar isto, a cair numa de... A gente é homofóbica e não sei o quê. Eu não tenho problema nenhum com a malta que gosta de mijar do outro lado da passadeira, se é que vós me estáis a perceber. Problema nenhum, por mim, poderia ser a todos que assim mais sobrava e poderia ser que eu finalmente tivesse um bocado de treino. No entanto, apareceu-me um miúdo. Tinha eu a loja praticamente... Não estava cheia, estávamos uns 4, 5 gais lá. E apareceu por lá dentro um miúdo acompanhado de uma amiga que deveria ter à volta dos seus 15 anos. 15, 16, vá. Se calhar 16 para 17, vá. Não vou dizer 20, que é para não exagerar. E eu estava a ver lá longe. Eu estava lá pá, atrás do balcão. E estava a ver o moço a vir lá longe. E assim, foda-se. Quem é esta personagem que vinha aqui com uma lousa a rolhar e o caralho no ouro. E eu disse, olha para este maluco. Queres ver? Queres ver? Mais uns cachopos entraram pela loja a pensar que esta merda que é os da Siga, os outros, que andam a vender aos chavales. Deixa ver. Deixa ver o que é que eles querem. E fez silêncio na minha loja. O pá. Quando eu percebi que eles iam entrar é que eu reparei naquela personagem que me ia entrar por lá dentro. E eu quando vos digo que é o maior astronauta mesmo que eu já vi na puta da minha vida eu não estou a exagerar. O cachopo trazia o cabelo cortado à tigela como um gajo do dia e já há 20 anos atrás um gajo dava tanga. O cabelo cortado à tigela. Logo para chapar naquela cara. Um brinquinho daqueles de lá de joia ou o caralho era aquela merda lá dos chineses ou da Varzóvia ou o caralho daquela merda. E depois uma cara de mesmo da anjola. E para colmatar aquilo tudo trazia uma t-shirt preta a dizer I'm a princess. I'm a princess. Eu sou uma princesa para quem não perceber inglês. O cachopo saiu de casa de manhã. Se calhar passou pelo pai e pela mãe desgraçadinhos com uma t-shirt a dizer I'm a princess. Atenção que eu estou a falar de um moço que mija de pé. Digo eu. Digo eu. Depois de ver aquilo já desconfio. E entra-me por lá dentro. Fez-se imediatamente silêncio. Nós parece que estávamos na feira e de repente fez-se o maior silêncio. Eu acho que o silêncio era tanto que até fazia barulho nos ouvidos. Mas pronto. O moço entra por lá dentro e diz assim a rir-se para a miúda atrás. Oi. E eu. Oh puta que pariu esta merda. O pessoal. Olha. Estava um sentado na cadeira. Foi logo assim. E eu olho para aquele moço. Olho para um que estava em pé quase ao meu lado também a olhar para trás a rir-se de caralho. Um que estava à minha frente. Imaginei. Os moços estavam atrás. Não é o balcão ali. Imaginei. O moço estava assim com a cara tapada a rir-se de caralho. E o moço diz então. Oi. E eu. Boa tarde. O que é que eu posso ajudar? E eu olho. Nossa senhora. Deus queira que tu me peças para tirar a nalga. Pronto. Pronto. O que é que eu posso ajudar? E diz ele. Qual é o vape mais barato que você tem? E eu. Oh nossa senhora de Fátima. Puta que pariu. O vape mais barato? Meu menino. Diz ele. Sim. Que eu queria experimentar-me a andar fumo para o ar. Muito. E ele pensava para mim. Mas não deve ser com a boca que tu queres mandar o fumo para o ar. Mas pronto. Olhei para trás e virei assim. Ora bem. Eu tenho ali um eco aí ó que custa 23. E diz ele. 23. E eu. Oh foda-se. Já te está a doer o cu e na hora entraste daqui. Moço. Tu não saias daqui a andar de lado. Olha que as pessoas pensam que o pessoal sai bem aqui e é como o Ronaldo. mas não é. E eu a pensar isso. Não é? E eu. Sim. Mas tu que idade tens? E eu pergunto-lhe isto porque eu na minha loja não vendo é que não vendo material de vaping a malta com menores de 18 anos. É que não vendo. Ponto final. Tens a perceber. Opá. Pronto. Se farei parte daqueles 10% que fazem isso mas eu opá não me sinto bem e não vendo e ponto final. E então perguntei-lhe a idade e ele responde-me uma das cenas que me vai ficar marcada até eu falecer entretanto. Vai-me ficar para sempre marcado. Vós estáis cientes de que é um gajo que está a falar para mim apesar de ser um cachorro. É um rapaz. E diz-me assim ele a minha idade não se pergunte a idade a uma princesa e eu acho não se pergunte. Ele disse aquilo. Olha. O moço estava ao meu lado até deixou cair a puta da máquina no chão e eu acho Jesus do céu. Este moço acabou de me dizer isto e eu não me posso rir na cara dele. Eu tenho que me rir. Eu vou ter que me rir porque há certas situações na vida. Como vais ter que se rir? Olha lá. Se vós caís no chão se vós caís à minha frente no chão e eu for muito vos amigo mas vós caís opá vós diz-me eu vou pedir desculpa mas eu tenho direito eu acho que toda a gente tem direito a 5, 7 segundos de riso total e depois realmente a gente vai ver se está tudo bem mas ao desagir eu te rei assim e eu pensei assim ora bem que eu estou a trabalhar se calhar é melhor não aplicar essa regra e então vou tentar não me rir mas eu acho que estava com a cara tão vermelha moço de fazer um esforço mas que até se devia ver as minhas meias que a minha vontade que a minha vontade era rir-me vós imaginei eu Hugo Teixeira alapado na minha loja com o pessoal à volta e entra-me um anjolo com o abelho cortado à tigela com um brinquinho uma t-shirt a dizer ai ma princesa e depois de lhe perguntar a idade me diz ai ma idade não se pergunta a ma princesa ai nossa senhora de fato mamajudo este mundo está perdido e o moço diz aquilo e eu diz afeto desculpa lá mas modos eu não estou a vender se fosse de 18 anos mas o qual é o preço e eu a pensar assim ora bem eu a pensar para mim não lhe disse mas o que o meu apetecia ter dito era aquilo ora bem tem ali uma aguaió mas aquilo é capaz de ser muito fininho para ti se calhar mais just 3 era melhor para ti porque tu eu parece para mim que tu gostas de puxar para o louco e também deves gostar de puxar para o louco ai meu fio do céu que estas merdas só me acontecem a mim vós olha sério vós perdoe-me perdoe-me eu não sou nada homofóbico porque opá eu conheço alguns tenho alguns amigos que nitidamente gostam de homens toda a gente sabe no entanto não são azeiteiros porque eu vejo que há uma diferença muito grande entre um homossexual um gajo que gosta de andar a passear com os amigos de mão dada não é neste caso do outro lado da estrada e um paneleiro autêntico que são aqueles moços tipo Castelo Branco olha estás a imaginar o Castelo Branco eu naquele dia presenciei fui testemunha e não confundi com os cojobados atenção fui testemunha do nascimento do futuro o futuro o futuro Castelo Branco porque aquilo é um Castelo Branco a crescer ali o cachorro ainda tinha 15, 16 anos mas eu pensei olha bem qual é o pai que deixa uma criança sair de casa com uma t-shirt a dizer ai uma princesa a minha filha ok tenho olhos azuis é menina não me lembreis que ela um dia há de levar nele se os quiser não há de acontecer que ela vai para a freira agora um filho meu vai sair de casa com uma t-shirt a dizer ai uma princesa levava logo duas pelotões daquele focinho que ele ia logo pelo sexto a andar a ter a irmesinde e ninguém era preciso levá-lo à escola de carro que ele ia lá parar de certeza com a chapada que eu lhe desse mas aí tudo bem cada um faz a figura que quer agora eu não lhe posso perguntar a idade porque ela é uma princesa olha nossa senhora de fato eu vou terminar digo-vos muito sinceramente deixem-me limpar a espuma da boca hum ui meu Deus deixem-me limpar a espuma da boca eu digo-vos uma coisa vocês não confundam eu não tenho nada contra homossexuais agora aquela situação existe Deus Deus nosso Senhor e o Espírito do Vapor igualmente puseram plantaram-me aquela personagem ali para eu me rir e para vos contar só pode qual é a probabilidade de entrar um filhado à ponta de um borro numa tarde em que eu a única merda que me entrava pela loja adiante era Cachopos a pedir máquinas e eu até que ios recambiar numa tarde dessas qual é a probabilidade de me entrar um moço de cabelo à tigela com um brinquinho t-shirt a dizer ai minha princesa e que me responde uma merda daquelas ele de certeza cria o mais a stress para enfiar pelo cu acima e para vaporizar pela boca só pode man só pode é impressionado meu povo há pessoal há pessoal que me diz assim essas merdas só o que acontecem a ti de certeza que tu estás a inventar eu tenho pessoas que podem atestar que esta merda é verdade e eu peço que essas pessoas que escrevam nos comentários e que digam atenção que ele não está a inventar esta merda aconteceu mesmo meu povo termino o vídeo de hoje espero que vocês tenham conseguido rir um bocadinho muito cuidado porque desde duas uma aquilo ou foi um enviado especial da geovania ou então foi um teste de Deus nosso senhor e eu espero ter passado porque eu atendi na mesma aliás não o atendi respondi-lhe a trilha de dúvida toda e ele foi por lá fora a banar a sair e eu olhar para aquilo e nós estivemos ali 3 5 minutos ali a rir-mo-nos só que muito intenso rir-mo-nos com uma intensidade como eu nunca me rio na minha vida e então pronto meu povo foi assim é esta a história que eu tenho para vos contar é mais uma para o meu canal e o meu vlog não é um vlog mas pronto tudo bem meu povo saudinha para vós todos agradecer a Evan Gifts obrigado por terem paciência para maturar os vídeos entretanto estão a ser muito espaçados mas eu digo-vos sinceramente depois de situações como aquela um gajo chega a casa todo roto e vê a filha e tem que se agarrar a ela eu agarro-me à minha filhinha e depois não tenho tempo para gravar vídeos porque eu digo assim à minha filha para que mundo é que eu te trouxe porque se tu metas por aqui dentro com filha da puta de um miúdo daqueles tu vai tu leves tu leves e ali vai tudo corrido à minha frente que eu vou fazer uma boa ação e vou salvar os peixes de uma vida infernal não é? mas pronto meu povo saudinha para vós bepone e vou puxar aqui um corbão para me despedir tudo de bom fica à vossa espera né?